A véia, ela não cansa. Fala galera, Marechel aqui de volta com o Festival de Finados de 2021. Pra vocês que jogam, deixem e jogam o Festival de Finados, nós fazemos as atividades na Floresta Infinita, que não existe mais, agora nós temos setores perdidos assombrados, com os decapitados. Sim, os bichos sem cabeça, na verdade eles colocaram uma broba na cabeça dos inimigos. Vamos olhar aqui algumas coisas, temos coisas interessantes. Nós temos aqui máscaras do Festival, que a gente compra por doce, são seis no total. Eu tenho aqui, eu não sei o que é essa daqui, Elmo do Mascarado. Eu não sei o que é isso daqui, só sei que eu já comprei da Eramis e comprei do Tanix, do Tunico. Comprei a do Tunico também, porque a Band, ela adora o Tunico. Então nós temos essas coisas aqui. E galera, uma das coisas mais legais que tem nesse evento, é a lojinha do Eververso. Olha só que legal, ó. A lojinha do evento. Eu comprei o pacote de Tecnossauro para Titãs. Cada personagem tem o seu dinossauro específico. Olha só que da hora, o Titã, T-Rex, lindão. Eu já comprei, você pode comprar por seis mil poeiras. Eu ia falar lumens, mas não, são poeiras. Então você consegue pegar no jogo. Nós temos a finalização, Ding. Ele joga a moedinha do derivante na cabecinha do inimigo. No inimigo nós temos aqui ornamentos de máscaras e galera, se liga só no que eu comprei. Nós temos aqui dos eventos passados, aqui algumas coisas, mas olha só, se liga nesse pardal. Susto rastejante. É uma aranha pardal, um pardal-aranha. Olha só que legal a descrição do veículo. Observação do Frabicante. Não foi junto da escola. A aderência no teto e nas paredes exibidas em comerciais foi uma simulação. O dispositivo é aprovado apenas para locomoção terrestre. Pedimos desculpas pelo mal entendido. Mano, olha que da hora. E quando você coloca para correr, mano, ele coloca umas patinhas para trás. Eu comprei aqui e ele está aqui. Olha só que coisa mais linda. O meu pardalzinho está ali. Olha só que lindo. Meu pardalzinho. Pintei, deixei uma aranhazinha venenosa. E galera, é o seguinte. O que consiste aqui neste evento? Você pega páginas espectrais, transforma-as em páginas manifesta e entrega aqui no livro dos esquecidos. Primeiramente, você precisa fazer alguma atividade, artimanha, crisol ou assalto. Olha só. Obtenha completando atividades enquanto estiver usando uma máscara do festival. Então, você tem que usar uma máscara. E você, depois que coleta essas páginas, você vai poder fazer o setor perdido assombrado, que é esse daqui, ó. Ele tem matchmaking, então se você jogar sozinho, você vai cair com os amiguinhos. E a gente já vai fazer. Mas primeiro, vamos pegar algumas páginas. Já vai deixando seu like aí no vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. Muito obrigado. E aí, eu vou gravar. Boa. Boa. Só exótico em bicho. Mano, que isso. O bicho morreu engraçado. Vamos iniciar a floresta. Que floresta? Cala sua boca. Vamos iniciar. O que você vai fazer? Não. Silêncio. Melhor você ficar quieto. Faz gestos. Faz gestos. E gesticula um setor assombrado. Setor assombrado. Vamos lá, gente. Segundo algumas lendas, os exos perdidos desse setor vieram a bando de Rasputin, uma missão secreta. Não sei o que estavam procurando, mas foram os freaks que eles acharam. Legal que o setor perdido tá todo enfeitado. Olha só. Morcego, aranha, barata, abroba, vela, voodoo. Olha só. Isso aqui é a parte mais da hora, ó. Quando os exos chegaram, os freaks rapidamente viêncios enlouqueceram. Como a líder de uma certa facção que não será identificada, os exos foram mortos e os cómics foram transformados em recapitados. A interação do centelho aqui é incrível, né? O centelho, ele... Ele dramatizando tudo. Sim, sim. Ritual de invocação em andamento. Tem uma abroba pulando aqui. Eita! Olha o decapitado. Mata! Engraçado que ele morre, ele fica duro, ó. Todo seco. Duro, ó. Chama o bicho. Opa! Esfaqueia! Corre, corre, corre! Corre pra gente pegar uns 10. Eu gosto do gibre. Nossa, acabou a munição, Tais. Preguiça. Ah, apareceu dois, ó. Eu vou lá no outro. 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 Mata, 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 mata Morto Morto, doce O evento, o evento inimigo diabético né Sim Thais, pega o outro lá Thais Tô aqui, tô aqui Boa Pega o A Marichoke, pega o C Pega a Alpha, pega na Charlie Nossa, tá cheio de bicho aqui Nossa, eu vou morrer gente Boa, gibri Tá cheio de leite vex do chão Nossa, eu quase morri Mas esse evento aqui é mais legal do que a floresta Não, 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 sai Não, 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 sai Mas dinâmico Sim No... Adeus samificação mais forte Cuidado Engraçado tipo assim ó, só dá pra matar 10 Del Sim, sim, sim Aí fica bugado até o tempo acabar A mente vex que supostamente subjogou os exos ainda deve estar em algum lugar aqui Tome cuidado com qualquer pensamento que pareça vexativo Mente isolada Boa Tem que pegar a Broba Tem que pegar a Broba Mata, mata, pega a Broba, larga a Broba Mano, que que é isso? O bicho tá rodando Pega a Broba Pega a abóbora Joga a Broba Nossa Nossa Que que isso Del A Broba Pô, a porta tá aberta ali Qual a porta? Essa porta tem que ficar aberta Nossa, tô cortando as pernas do bicho Os pezinho espiritual Não Mata os abobrinha Mata Nossa, joguei um negócio no bicho errado Nossa, joguei um negócio no bicho errado Pera aí, cadê o boss É, ô Thais, não mata não Mata o boss ainda não Mata mais um Tô matando aqui Tô matando aqui o... Abóbora Mata, mata, cabotcha Boa Agora... Agora pra matar Pera aí Pera aí, vou salvar o Del Ué, cadê ele? Mata Mata As páginas espectrais manifestas Pegamos Vamos ver se a gente dá pra entregar alguma coisa Pra... No livrinho da Eva Eu acho que não Porque agora tá caro E aqui a gente entrega as páginas Ai, eu ainda preciso da página na manifesto ainda pra completar Ainda tem muita coisa pra fazer Mas esse evento vai durar bastante Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu joinha Obrigado você que assistiu Se inscreve se você não é inscrito Muito obrigado Até amanhã Eu vou nessa Valeu